Cê quer esse flow, cê quer esse flow Cê quer colar comigo porque eu sou trap girl Acho meu cash, 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 eu sou no ash Já não peguei esse flow porque cê é mongol Bruno faz sal, não quer disco Eu sei que cê me quer porque essa trap girl Mas cê não quer, 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 quer Mano do flex, flex, flex No seu logo, levo, 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 levo Feito do vrac, feito do vrac Vários médicos e passados sem nem sonda quebrada Eles querem visita pra ver como é que é A falada ou morre por falar Você não tem essa ferna por nada não, irmão Só que você não faz metade de mulher Se cê soubesse do valor que você tem Cê nunca mais seria mais pisada por ninguém E cada vez que eu solto o verso Eu sei que a tua alma arde Vou de freestyle Parceiro eu só tô de passagem Vai sentir quando eu sentar Sentir e eu não queria mentir Muito menos tá aqui Se quer esse flow Se quer esse flow Se quer colar comigo porque eu sou trap girl É esse meu cash 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 Dança no ash Cê não pega esse flow porque cê é mongol Bruno faz sal, não quer disco Eu sei que cê me quer porque eu sou trap girl Mas eu não quero 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 Mano eu tô flex 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 Eu sou lero 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 Fita do vrac Fita do vrac Cês duvidaram de mim Por que não rimava assim? Disseram que eu não faço trap Só que do nada eu aprendi Seu MC favorito? Não, ele não é bandido Já falei que eu faço meu cash Se são MCs de internet Quer me deixar na bet Já me sou seu moleque No bom bap e outro ever Já que tudo é uma revolução Hater fica de cara no chão Pedindo um copo Aperta minha mão Zero, zero, zero Já dançou Nós é o trem Esse é meu vagão Quer descer? Vejo que não Se ficar de muita mar Vai descer na próxima estação Vai sentir quando eu sentar Eu não queria mentir Muito menos daqui Não vá entrar dessa Que não ia ficar neg Things Não vá entrar da próxima Eu não ia mis com ela Não vá entrar da próxima Real sim Se ficar de muito ruim Se ficar de muito ruim E até mesmo E outras se vão Se ficar de muito ruim Não vai desenhar Vejo que não vai voltar E duas vezes O ABOL Legenda Adriana Zanotto